Vamos entrar aí no primeiro assunto desse primeiro bloco, que é o chaveamento da Liga dos Campeões da Europa e, de cara, a reedição da final da última edição, né? Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Mais uma vez, se o Neymar vai ser campeão com o PSG ou não. Vou começar dessa vez pelo Juca. Ô, Juca, eu quis esperar desse confronto e você acha que o Neymar ainda vai conseguir ser campeão da Champions vestindo a camisa do PSG? Bom, essa resposta vale milhões de dólares, né? Porque, realmente, já temos uma final antecipada nas quartas, imagine. Eu queria ver tanto o Bayern contra a PSG ou o Bayern contra a Manchester City mais à frente. E vamos ter nas quartas e, provavelmente, na semifinal, se o Bayern passar pelo PSG, porque acho que o City deve passar pelo Borussia Dortmund. Agora, eu não sei o que o Galo acha, o que vocês acham. Me impressiona muito o atual momento do Bayern. Não apenas pelos talentos que tem, não apenas pela fase do Lewandowski, mas pela segurança que o time parece ter de que vai entrar em campo e vai ganhar. A consistência do Bayern é uma coisa impressionante. O Bayern não é capaz de tomar 2x0, como tomou recentemente no primeiro tempo, e voltar para o segundo tempo como se... Dizendo para o adversário, amigo, me desculpa, mas eu vou passar por cima de você. O Bayern é isso. E a gente não sabe como é que o Neymar vai voltar, porque está vindo de uma lesão e tal. E eu acho que, pelo menos agora, são dois jogos. O Paris Saint-Germain não tem jogado muito bem, mesmo sem o Neymar, tanto em casa como fora de casa. Então, eu acho que está aberto. Eu vejo... Pô, Real Madrid e Liverpool, cara. O próprio Borussia e o City, com aquele Highland lá fazendo maluquice, não é mole, não. Vai ser uma parada dura. Eu acho que há muito tempo a gente não tinha um chaveamento de um equilíbrio muito grande de forças. Do outro lado, tem o Porto e o Chelsea. E o Chelsea. Até nisso ficou equilibrado. São todos praticamente quase campeões da Europa. Entendeu? Só falta o Paris Saint-Germain que não. O City e o Paris Saint-Germain apenas. E se você vai ver no dia a dia, quem está... O time que está melhor no mundo, que dá essa impressão, é o City. E está ali o Guardiola brigando para chegar a uma final com o City. Está sendo bombardeado sempre no meio. Com o Bayern foi assim também. Então, eu acho que está tudo aberto. O Bayern tem um pequeno favoritismo, mas eu acho que o City também, para mim, esse ano, acho que vai, se continuar assim. Então, eu acho que o City também tem um pequeno favoritismo. Então, eu acho que o City também tem um pequeno favoritismo. Então, eu acho que o City também tem um pequeno favoritismo. Obrigado.